Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Rob, sou a Timanada, deixa o likezinho, deixa o likezinho, se inscreve no canal, então aí rapaz, já saramos, quase que já saramos do Covid. Hoje aqui, gente, vou mostrar, ou deixa o like no vídeo aqui também, se inscreve no canal, porque hoje tem que ser tudo rapidinho aqui, pra vocês não ficar chateados. Ó, gente, eu tô fazendo aí também uns shorts, tá no seu canal, que a gente continua, tá? Vai ter alguma coisa bacaninha aí, semana que vem, se vai gostar. E deixa o likezinho aí, pro nosso querido Bebito, tá com o que é, né? Chega na sexta-feira 13 aí, eu solto ele e ele já sabe, né? Bom, gente, não é isso aí? Bom, gente, ó, Twin Concur, Twin Crow, acho que é assim que se fala, é uma arma que eu realmente adoro, é uma arma muito boa, é uma espada, né? São duas lâminas, né? E faz essa build, faz essa arma que você vai gostar, beleza? O legal dela, sabe que a gente, olha que interessante, olha o quanto ela tem aqui de status, ó. Cadê nosso status aqui? Aqui, ó, 33%. É, rapaz, e era uma arma forte, viu? Olha aqui, ó, ataque solo, já vem com mil. Hum, muito bom, tá, vamos lá, seguinte, como você vai construir essa Twin Concur? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que fazer duas armas antes, vamos lá, primeiro eu vou mostrar o seguinte, você vai ter que vir aqui, ó, vamos ver o que ela pede primeiro? Twin Concur, vou te mostrar passo a passo aonde você tem que fazer aqui, ó, aqui é completinho, ó. Twin Concur. Aqui, ó, beleza? Você vai precisar de uma forma, né? Uma forma? Precisa? É, uma forma, injetor de detonite, beleza? Você vai precisar também, ó, injetor de detonite, vamos lá, injetor de detonite. Injetor... Tá vendo aqui, ó, você tem que fabricar, tá, gente, ó. Isso aqui você vai pegar no Dojo também, tá? Essa... Isso aqui, ó, vou construir aqui pra você ver, ó, tá? Tem 77, já tá bom, tá? Isso aqui fabrica no Dojo, beleza? Mas eu mostro direitinho lá. Vamos lá, Twin Concur. Twin Concur, tá? E você também, ó, a Croncur, de duas Croncur. Essa Croncur aqui, ó, Croncur. Onde você vai conseguir a Croncur? Tá aqui, ó. Mas você já fez uma, né? Você vai ter duas delas. Opa, que tá, tô engasgando aqui? Seguinte, vem aqui no mercado. Vamos lá, passo a passo. Vem aqui no mercado aqui e vamos colocar a Croncur. Se eu me engano, você compra aqui, ó. Não é por um... Ok, beleza? Tá aqui, ó. Tá? Comprar aqui. Não é por platina, gente. Olha aqui, ó, 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 o segredinho aqui, ó. Da platina, tá aqui, ó. Tá crédito, ó, aqui, ó. 25 mil de crédito, beleza? Comprar aqui, ó. Por crédito, beleza? Não precisa comprar platina, é por crédito. Comprar aqui. Vai ter que comprar dois. E você vai fazer isso na Forja. Aonde você encontra a sua... O diagrama dessa arma aqui. E o injetor de detorite também, ó. Você vai vir aqui, ó. Navegação. Vai no seu Dojo aí, beleza? No Dojo, você vai comprar o diagrama do injetor de detorite. E também da Twin Concur. E depois a gente vai passar a régua nos bichinhos lá. A única coisa que tá ficando com o da Covid é o olho lacrimejando. Daqui a pouco passa. Bom, apertar ESC aqui, ó. Viagem rápida. Acho que lá é o laboratório de química, se não me engano. Química. Ok, ó. Tá vendo? Injetor de detorite. Beleza? Comprar aqui, ó. Replicar. 15 mil. Comprar um desse aqui. Comprar vários, né? Comprar aqui. Tá custando muito dinheiro. Comprar bastante, tá? Aí tem aqui, ó. Twin Concur. Beleza? Clica aqui, ó. Beleza? Custo de replicação. Tá? Ó, gente. Você tem que ter essa pesquisa aqui também, ó. Tá? Comprar isso aqui também. Não é? Comprar isso aqui também. Porque tá pedindo pra replicar. Tá vendo aqui, ó. Vou replicar. Comprei mais um. 15 mil de crédito. Tá aqui embaixo. 15 mil de crédito. Comprei. E... Beleza. Beleza? Então, é o seguinte. Você comprar o diagrama aqui e isso aqui. Comprar isso aqui também. Tá bom? Comprar isso aqui também, ó. Que tá pedindo aqui, ó. Eu acho que tá pedindo isso aqui, ó. Pra poder fazer ela, tá? Não sei o que é. Mas você compra aqui. Beleza? E aqui, a gente já fez a... Já fizemos já a Twin Concur. E vamos lá. Mostrar a buildzinha. E vamos na prática. Fazendo o aço, rapaz. O nosso simulaco é no aço. Na porrada. Bom, beleza. Tá aqui. Show. Você fez a sua Twin Concur. Já sabendo fazer. Beleza? Agora vamos pra buildzinha, rapaz. Aqui, ó. Ó. Não tá sem nada, hein? Olha só. Quiser copiar a build aqui, ó. Da nossa Dream Tank. Tá aqui, ó. Beleza? Sobrevência aí, bonitinho. Pode copiar a buildzinha que já tá usando. Tankuda aqui, tá? Escudo 5355. Bastante. Que a gente fez também. Aproveitei aqui o meu gato. Meu tijuquinha. E deixei ela com link de escudo. Ok. Link Shields. Beleza? E tá aqui, ó. Nosso escudo com 6 mil de escudo. Tá? Pode copiar aí. Pode copiar a build. Símbolo do Windows. Aperta o Shift pela letra S. Clicou. Soltou. Marca aqui, ó. Esse marca e copia que você quer. Show. E agora aqui, nossa Twin com Cura aqui, ó. Tá poderosa. Hum, rapaz. Duas forminhas só. E também coloquei aqui um reator. Um catalisador. Desculpa. Um catalisador. Por exemplo, eu coloquei uma lente também. Rapaz, eu coloquei uma lentezinha vazaria normal. Mas tá bom. Beleza? E duas forminhas. Tá aqui a buildzinha, ó. Pressure point. Ah, meu... Sabe que eu gosto mais de alcance? Tá, tudo bem. Bom, eu gostaria de fazer uma build com alcance. Mas, ó. Cude de roveloid, blood roach tá junto aqui, tá? Joguei um corte aqui. Também. Dá para fazer outras coisas, gente. Dá para fazer diferente, tá? Mas é para poder brincar aqui. Duas forminhas só. Aí fiz o combo aqui, ó. Tá vendo? Igneo com elétrico. Noto status. Foi para quantos status aqui? 72%. Bastante, hein? Olha o Heave nela. Rapaz, como ninguém quase usa. Tá aqui, ó. Pena que eu não tenho Heave nessa conta. Pena que eu não tenho Heave. Se tivesse aí ia ser tão bom. Mas não tem essa conta aqui. Não tem. Na conta Baby Heave não tem, tá? Bom, o que a gente tem aqui? Tem aqui mais corte. BZX vai deixar mais rápido. Joguei um crítico aqui. Confesso. Confesso que eu poderia trocar esse crítico aqui por alcance. Mas aí teria que colocar mais uma forma. Porque acontece. Mas aí de gosto, tá? Você poderia colocar isso aqui, ó. Quem gosta de alcance como eu, tá? Só que ele não cabe aqui, ó. Eu tô fazendo essa troquinha aqui, tá? Se eu colocar mais uma forma seria legal. Essa aqui é a build de radiação. E tem uma build de corrosivo aqui, ó. Mas não se engane, gente. Você acha que bate bem? Aqui tá com o hip-hounds. Ó, olha só que legal. Duas builds, tá? Uma normalzinha aqui, certo? Mas eu te falo que essa de corrosivo aqui, ó. Essa aqui vai bater, rapaz. Vai bater. Porque ela tá com o gladiator aqui, ó. Crítico o hip-hounds aqui, ó. Isso aqui tá com uma... Isso aqui tá combando a desgraça. Esses quatro aqui, ó. Olha só. Bloodhush. Code Overload. Whip-hounds. Essas estrelas aqui você pega lá em demons, tá, gente? Eu vou deixar o link do vídeo aqui. Aí tocamos aqui, ó lá. Um elétrico com um toxito. E jogamos aqui, ó. Aqui? Rapaz, dá pra brincar, hein? Vamos com esse vídeo aqui, ó. Eu vou com esse aqui pra você ver. Beleza? Vamos lá no aço. Pra você ver como o bichinho vai bater ali, tá? E também dou um naramon aqui pra quê? Não é na mão, a escola que tá upada. É aqui, ó. Power Spike. Pro meu como não zerar. Quando tiver 12x ali, então você deixar de se matar um bicho depois de uns 10 segundos e zeraria. Com isso aqui não zera. Ele vai cair nos 5x5. Beleza? E agora vamos na praticazinha lá e vamos ver. Nossa, essa arma é boa, rapaz. Vai que essa arma aqui é muito legal. Olha lá. Vamos lá. Jogo solo. Vamos trocar a chavinha pra nosso aço. E vamos aqui, ó. Vamos fazer demos? O que a gente pode fazer aqui? Ah, já sei o que vou fazer, ó. Vamos valer em demos mesmo? Júpiter. Pode ser algum assassinato aqui. Uma sobrevivência. Carpo. Exermínio. Um carpo exermínio? Podia ser, né? Não é porque aqui os bichos são... Né? Vambora. Ó. Já vamos direto aqui no corpus que essa é um chatinho. Vamos lá fazer nossa... Nosso teste do simulacro na vida real. Lembra, gente? Eu tô pensando, gente, fazer as lives um pouco mais cedo. Tipo, sabe que horas? De umas 4 às 8. Eu vou pensar na segunda-feira, tá? Talvez eu faça a live na segunda-feira um pouco mais cedo. Até pessoal... Tem pessoal aqui do Portugal que assiste? Nunca consegue, né? Então a gente faz esse horário. Beleza? Vamos aqui. Estamos aqui com a nossa... Tem concurso só com ela. Vamos lá. Bichinha. Tem a chuchuquinha aqui. Opa. Olha lá. Vamos ver, ó. Vamos ver. Olha. Rapaz, nem está destacado ainda o negócio. Nem está destacado. Vamos ver como está isso aqui. Olha lá. Olha. Vamos destacar. Vamos pôr os 12x aqui, ó. Está no máximo, viu, gente? O bicho leva 100 e pouquinho, tá? Ó. Isso aqui está caro. Vamos lá, chuchuquinha. Vamos ver. Vamos lá. Legal, né? Olha. Meu, essa arma aqui... O pessoal não bota fé nela, mas ela é muito forte. Ah, agora tem o que temos ali. Tem, ó. Eu queria matar aquele bichão do alto, mas é difícil. Vamos matar aquele aqui. Voltou, desceu. Cadê o outro? Ó, ó. 12x, ó. Está vendo? Olha só, gente. Está com 12x, está vendo? Está com 12x. Agora mesmo o inimigo, ó. Está vendo? Aí ela não vai zerar. Ela vai socar aí 5x5, está vendo? Legal, né? Vamos deixar aqui. Opa. Está bem, chuchuquinha. Morre não, chuchuquinha. Vai ser tampanhando aqui, ó. São 174 bichos. Mas dá para brincar aqui, ó. Olha. Show, né? Ó. Vamos acompanhar um pouquinho o gameplay aqui, ó. Rapaz, não bateu minha cachorrinha, não. Deixa a chuchuquinha lá. Aí, gente. Show, né? Legal, né? Muito bom, meu. Gente, quem for mais novato aí, não se preocupa não, tá? Tem... Ó. Clica ali no início. No meu... No meu canal. Tem a playlist, tá? Aí tem a playlist do Baby Frame. Ó. Opa, opa, opa. Cai não. Opa, opa, opa. Ó, gordinha. Conseguiu ficar aí, velho. Ali, rapaz. Vamos lá. Ó, é show, hein? Olha só que beleza. Esse é o Dream, rapaz. Essa bichinha é muito forte. Né? Ó. Olha só, galera. Olha só o stack, gente. Não tá nem assim. Até fica melhor a build, viu? Mas aqui na conta Babyzinha. Duas forminhas. Um catalisador. Tem mais gente aqui, baixo. Ah, tá aqui, ó. Ó. Essa aqui é a rainha de chover, mano. Essa bichinha, viu? Isso aqui, sabe que seria bacaninha com o Dream? Eu tô pensando em fazer essa bichinha. Olá! Bem-vindo! Eu deixei ligado. Mas obrigado a quem chegou ali na Twitch. E o que é mais interessante, gente? Porque ninguém sabe o que vocês estão gravando no vídeo. Tá ligado os elementos lá da Twitch, entendeu? Então alguém que a gente trolasse, fez o cadastro lá da Twitch. Conseguido. Mas valeu, piscinista. Bem-vindo. Opa, tô batendo no meio do vento. Se você gosta de alcance, se tiver um pouquinho de alcance na arma, você bate com mais facilidade. Meu, tipo... Fácil, né? O acólito! É, agora é hora de testar. Esqueci disso. Chuchuquinha, o acólito vai vir aqui. Vamos lá. E tu? Cadê o acólito? Sai você, acólito. Vamos lá. Cadê você? O acólito. Olha, ó. Aqui, é fólito. Ó, ó, olha. Olha. Vai tirar o x1 com a cor pra gordinha. Fou com medo. Ficou com medo. Olha, o tira latiu. O que que vai falar pro acólito desse? Que vem aqui tomar uma porrada dessa com a gordinha aqui. Não teve jeito. Ele chegou assim e falou... Ah, eu falei pra você. Mexe com a bichinha. Bichinha, bichinha. 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 Porradeira. Tá estacado, né? Show, né? Gente, tipo, passeio... Nem passando um aço, parece. Ó. Rapaz. É sério? Vai pisar assim. Ó. O bichinho atira nela. Não faz nada. Isso. Tem mais inimigo aqui, velho. Nossa, filho. Você tomou ali. Aquele lá sofreu, hein? Aquele lá estragou velório. Ó. É bom ter mais inimigo, mas... Ó lá. Vamos lá. Vamos partir tudo. Quebra tudo. Rebenta tudo. E a arma é rápida, velho. Gostaram, né? A arma é muito boa. Essa arma vale a pena. Vocês não vão ficar... Insatisfeitos. Porque a bichinha é muito boa. Aí, ó. E também o Dream, né? E assim, não tem nada trocando, ajudando a... Não tem... Porque a vez o pessoal faz as builds e põe ali, né? O seguidor... Vai dar isso, aquilo. Então, essa aqui não. Aqui. A Tuduquinha aí... Ela pode até rodar o crítico, mas aí a bichinha... Pode perceber que... Ela tem um... Uma mutação lá. Colocou essa aqui pra ficar... Oxi. Ah, o bichinho proteger aqui. Vamos lá. Aperta o Y. Pronto. Fica um pouquinho, gente. Fica um pouquinho até o finalzinho. Aí, nesse aqui, vem querer tirar a minha mana. Mas... Eu tenho que usar a mana. E aí, você também. Vai ficar escondinho aí. Ó, a Tuduquinha bate com a minha, não. Ah, isso aqui. Gente, você sabe o que é legal aqui? Um amigo nosso mostrou tudo. Aqui tem umas salas secretas. Ex-mods tem uns mods secretos também. Rapaz, imagina só. Você tá lá embaixo. Vem a gordinha voando aqui. Com duas faconas na mão. E você vai ficar aqui parado? Você vai embora. Você é que corre, rapaz. Corre. Tipo assim. Como tivesse o amanhã. Olha aí. Tem mais a do bicho aqui. Falta mais... Eu vou acompanhando uma gameplay, né? Olha aí. Pá. Ai, damas, o vídeo ficou longo. Tem o short de um minuto. Aí você vai reclamar que o vídeo ficou curto. Você vai conseguir reclamar. Mas o vídeo ficou curto demais. O vídeo ficou longo demais. Mas a pessoa nunca tá contente. Tá longo demais? Tá curto demais. Não. Fica aí. Até o finalzinho. Olha lá. Bateleira. 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 Olha aí. 12x tacado. Cadê? Imagina essa bichinha corrida, hein? Ou com mais... Ou com outros mods, né? Também. Dá pra fazer outros vídeos. Gente, não se prenda na minha build, tá? Pode fazer outros builds aí. Já tem muita coisa pra brincar aí. Dá pra fazer só um exemplo. Pra poder ver o potencial da arma, tá? Então, não vejo uma build minha assim. Ah, o Dante vai jogar a build. Não, pode mudar. Não se preocupa. O legal do Warframe é isso, né? Você pode fazer um monte de cores interessantes. Apareceu a própria build. Ah, não gostei daquele mod. Tem botança. Você tira. Ah, olha lá. Olha lá. Puxa. Faltam mais dois bichinhos. Vamos embora. Pra extração. Vá deeuuu. Vai ficar aqui. Subrimência com essa bichinha. Essa arma tá fazendo subrimência, gente. Né? Tchau. Vamos lá, gordinha. Bora voar. Vai, tchau. Vamos lá. Ela faz brincadeira de criança aqui, né? Olha lá. Gordinha passeando. Segura ela. Não tem como segurar ela, não. Como vai segurar o trem desse? Com duas faconas nessa aqui, ó. Ó. Finalizou no corpo de mestre. Vixe, rapaz. Essa arma. Essa arma. Ó. E legal que já pegou um exercício de aço, né? Show, hein? Twin Conkuh, gente. Vale a pena ter essa arma. Vai, faz. É uma muito... Meu. É uma muito boa. Uma milizinha assim. Fácil de... Não é difícil de fazer, mas é muito gostosa de jogar. Isso aí. Vai por mim. Deixa o like no vídeo aqui. Se você tenha gostado do vídeo. Deixa o like. E aproveitar também aqui, né? E mandar um abraço pessoal que anda apoiando o canal. E também quem tá na Twitch, gente. Tá? Beleza? Tem o Luquetas aí. O Paulo Gomes. O Paulo Romero. E aí, vai. E o pessoal da Twitch também. E você viu que o pessoal tava... Se adicionar aí quem quiser seguir na Twitch. E se você tiver Amazon Prime e Twitch Prime. O seu sub será muito bem-vindo. Beleza? Então, aqui. Só pra finalizar aqui, ó. A nossa... Twin. Eu acho que se fala assim, né? Twin... Kron... Cur. Alô? Deixa o like. Tchau. Deixa o like. Tchau.